Olá, se você não me conhece, eu sou Sheila Ferreira e hoje estarei com você fazendo esse maravilhoso vestido aqui, ó. Essa aula de hoje será desse maravilhoso vestido. Olha só, alta costura, maravilhoso. Bora lá, então? Bora lá! O mundo perde essa, somos sua família. Sheila e suas alunas, uma equipe que brilha. Bora fazer o nosso vestido Star Fashion. Uma peça maravilhosa, tá? O que você vai precisar? Essa é a alta costura, tá, gente? Vai precisar dos moldes, velcro, dois velcro, tá? E a argola, meia argola, tá? Dê preferência que ela esteja selada aqui, tá? Ok? Também, gente, caso vocês queiram fazer ele mais seguro, você pode tá usando essas fitas, tá? E esses fechos, tá? Aí, pelo menos na cintura, aí fica mais seguro. Aqui, isso é para, você vai usar isso aqui, caso você queira fazer uma peça para um passeio externo, né? Um passeio no parque, um passeio na rua, né? Caso seja um passeio interno, a gente vai fazer aqui a peça para um passeio interno, né? Um passeio dentro de um shopping, de um restaurante, na casa de um amigo, né? Dentro de casa, né? A gente fala dentro de um recipiente, de um lugar, né? Dentro de um lugar, né? Então, a forma que a gente vai fazer é para esse passeio. Mas, caso você queira fazer algo mais reforçado, o valor também vai se acrescer, porque você vai usar mais a matéria-prima. Mas, caso você queira fazer mais reforçado para passeio externo, aí eu indico você usar esses acessórios aqui, tá? Que é a nossa tira, né? A nossa fita. Essa fita aqui. E também o nosso fecho, tá bom? E se for para cachorro maiores, você pede um fecho mais reforçado, um fecho maior e mais reforçado, tá bom? Então, dito isso, você também pode fazer uma guia, né? Ou uma guia da mesma fita, né? Uma guia da mesma fita ou do mesmo tecido, né? Do vestido, ok? Então, vamos lá aos materiais que a gente vai usar para fazer o nosso vestido fashion para passeios internos, tá bom? Os tecidos, né? E os moldes, né? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes. Eu tô usando o tecido aqui de lantejoula, tá? Que é um tule com lantejoula, tá, gente? Ó, e tô usando o cetim, tá bom? Então, aqui, esse molde aqui você vai cortar duas vezes. Uma vez tecido principal, outra vez não. Forro, forro a gente tá usando o cetim, tá? Esse aqui é para guia, uma vez dobrado. O laço você vai cortar duas vezes no cetim e uma vez na manta acrílica dobrado, tá? Aqui é a outra parte do laço, da fita, né? Você vai cortar duas vezes dobrado ou uma vez dobrado aqui e dobrado aqui, como eu fiz aqui, tá? A saia a gente vai cortar uma vez no cetim, né? E uma vez aqui nesse tule com a bordado, tá? Esse tule com bordado aqui, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora começar a fazer a nossa peça, então. Vamos começar com a nossa saia. Essa peça também é um combo, tá? Também dá pra fazer um combo, porque tem o nosso Smoke Star Fashion, né? Que é lindo. Dá pra você estar fazendo um combo aí. Então, aqui a gente vai juntar, né, o nosso bordado, né, nosso tule bordado com o cetim. Aqui a gente vai virar a nossa peça. E vamos fazer a baininha aqui. E vamos fazer a baininha aqui. Feita a bainha, nós vamos franzir essa saia. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui, tá? Ó, tá assim, pessoal. Dobro assim, ok? E aqui eu faço uma costura. A gente vai passar ainda e seguir o ferro, tá? E dar um caimento legal. Agora, a gente vai passar no ferro e ele vai dar um caimento legal, tá? Reserva ali e depois a gente passa no ferro. Vamos pegar o nosso... O nosso laço. Avesso com avesso. Nossa manta. E vamos pegar, tá? Os dois tecidos juntos em cima da manta. Vamos pegar, tá? 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 Cortamos o excesso, vamos separar aqui, no começo do curso eu falei pra vocês que a gente teria que fazer muitas vezes essa fita, né, esse laço. Separe que você sente que só tá uma peça aqui, tá? Um pique. E vira o laço. Ficou assim. Vamos pegar o filete da guia, que é cortado duas vezes, porque uma das vezes é para esse fim, ok? Dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui. Passar. Uma costura. Virar no direito. Virar no direito, vamos pegar aqui a nossa... O nosso laço aqui e colocar aqui dentro. Virar no direito. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Obrigado. Ficou assim. Vamos lá bem, que ele fique retinho. Ficou assim. Vamos pegar o outro filetinho. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio. Vamos dar uma postura aqui. Ficar nessa argola. Meia argola, né? Ficou assim. Então, aqui passamos a nossa fita. Vamos colocar o nosso argola aqui. E aqui o nosso laço. Vamos ver. E aí Ficou assim Reserva Vamos pegar agora a nossa Parte principal aqui A gente tem um Sai até aqui, tá? Então tu faz o piquezinho Eu quero saber que até ali vai a saia, tá? Vamos pegar esse aqui, tá? Vamos achar onde a gente fez o piquezinho, até onde vai a saia Daqui até aqui, tá? Então a gente vai pegar a saia E vai arrumar o franzinho dela Aqui Até aqui Sei Tchau 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 Obrigado. E vamos começar a fechar aqui embaixo, tá? Deixando aqui uma parte pra gente virar a nossa peça. Como sempre, a gente deixa uma parte, né? Pra gente virar a peça. Então, a gente ajeita bem aqui. Ok? Coloca a saia pra cima. Ok? Ok. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau. 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 Vamos tirar os alfinetes. E vamos fazer pique. Aqui, principalmente aqui onde tem os biquinhos aqui, gente, ó. Puxa bem a saia pra não cortar, né? A saia junto. Mas a gente vai fazer um piquezinho aqui, ó. Ok? Aqui também. Aqui também. Vamos fazer um pique aqui por tudo, né? Tchau. 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 E essa cava aqui, tá? Vou passar uma costura aqui. Vou passar uma costura aqui. Ficou assim, depois a gente vai colocar umas pedrinhas aqui, né? Pra combinar. Vamos colocar os nossos velcros. O velcro sempre é um desse lado, um desse lado aqui, tá? Pra poder colar um no outro. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Esse aqui você compra nos armarinhos, tá? É baratinho. Vamos colar com pera mil. Vamos lá. 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 Vamos lá.